Senhoras e senhores, mais uma série de replays por aqui no canal, assistindo durante a live e vamos para as finais lá da Battle.net Season de 2007, finais internacionais. Temos aqui alguns replays, vou assistir dessa vez Sazze contra Todd. Quem acompanha atualmente o cenário sabe que o Todd já foi um grande jogador de Warcraft 3 e nesta época ele estava jogando na 4 Kings juntamente com o Grubby. Hoje ele está fazendo vários streams e se você joga de humano, esse é um cara que você consegue aprender horrores. E lá do outro lado temos um cara das antigas, o Sazze, jogador europeu, se não me engano, da Suécia. Também um dos grandes jogadores do Night Elf. Secret Valley na telinha? Lembrando que isso daqui é tudo metagame antigo, velho. Então, metagame... Versão 1.22, 1.21, alguma coisa assim. Então, não tem que replicar todas as estratégias aqui porque isso que está rolando por aqui já teve muitas mudanças até a 1.31 que a gente está agora. Mas dá para aprender muito como se comportar durante as brigas, né? Demon Hunter vindo para o Sazze. Archmage? Tem coisas que não mudam, não é mesmo, amigas? Última, os dois já estão se encontrando. Militia cruzando o mapa para ver o que o adversário está fazendo. São duas Moonwells. Já está levantando o City of War. Provavelmente o Todd já sabe que o adversário está começando por aqui. Será que o Todd vai puxar Militia? Ele está criando vários peões. Então, eu acho que é bem possível de ele fazer alguma coisa nesse sentido. Tá, tá, tá puxando vários Militia. Ele vai fazer uma situação bem parecida. Vai farmar nesse campo. Aqui do lado direito do mapa. Para acelerar o farm dele também. Uh, bom item. Circle of Nobility. E já sai para cruzar o mapa. E Todd? Eu achei que ele ia fazer esse campo. Ele vai fazer a expansão? Caraca, velho. Isso daqui é ousadia e alegria. Olha só o Northland comentando aí durante a live. No 1.28, se não me engano, era meta esp. Expansão fast contra Night Elf. Só que eu acho que essa versão é bem mais antiga. É 2007, mano. 1.28 é muito mais recente. Opa, Surround? Será que vai rolar o Surroundzinho aqui? Tira o Archimedes da frente. Isso! Coloca o espião na frente. Olha esse controle do Todd, velho. Olha esse controle do Todd. Forçou o teleporte. Ele ganhou o tempo que precisava, só que o próprio Demohunter já vai voltar. E acho que ele vai, já está levantando o Scout Tower para pelo menos ter alguma proteção e se proteger de um possível ataque. Mas, por enquanto, o Sazen não tem muita unidade. Ele tem uma, duas... Só tem duas arqueiras para fazer um ataque por aqui. Já levantou a torre. Está fazendo o Archimedes Tower e levantando a expansão também. Trouxe algumas milichas adicionais, eu acho. Porque eles ainda estão transformadas. E agora o Demohunter vai chegar e botar pressão. Ele está quase sozinho, velho. Pelo menos ele está level 2. Ele aguenta umas pancadas aí no meio do caminho. Nossa! O que ele veio fazer aqui? Ele veio recuperar a vida, mas... Por algum motivo ele atacou as unidades que estão por aqui. Nossa! Se putasse com o cameraman, velho. Coisas que a galera comentava no meio da partida. E fica registrado no replay, velho. Olha o GDS aparecendo durante a live também, mano. Como é que você está? Estamos assistindo aí replay. É, Todd contra Sazer 2007, mano. Segundo o herói, Naga. Tem algumas... Tem uma Huntress por aqui, mas eu acho que ele pode ir para... Bears. Ou ele vai fazer Mass Huntress? Não. Ele vai fazer... O City of Lore. Destruiu a farm, ganha um tempo. Ele colocou essa farm aqui, mas por... Ter controle do meio. E agora é a vez do próprio Todd fazer esse ataque. Não. Já cancelou o City of Lore que tem por aqui. Tem duas Huntress. O segundo herói, Medusa, que está ali atrás. E ele vai conseguir matar a primeira unidade. Futmo já foi para o Brejo. Mas ele está ganhando o tempo que ele precisava, né? Fast Asp. Aqui, na base secundária. E ele está com um botinho, né? É, ele está com um botinho para perseguir. Conseguiu denar. Então, o Hellborn não ganha essa experiência. E ele se estabeleceu. Estabeleceu já a expansão que tem por aqui. O grande detalhe é que ele está atrás em tecnologia. Ele está ainda na Tier 1. Tem a vantagem da expansão. Mas ele vai ter que trabalhar por um bom tempo só com Fultimos. E agora é o momento em que o Sazer pode abusar disso. Ele sabe que... Ele desconfia, na realidade, que tem várias torres ali na expansão. Eu acho que ele vai atacar justamente a economia disso. Tier 2 já está sendo feita. Conseguiu distanciar, pelo menos, os... Os tais dos peõezinhos. Será que vai conseguir pegar? Não, aquele Fultimos sobrevive. Nossa, o Sazer está com muito medo de entrar dentro da... Da base. Também deve veras, né? Tem duas torres por aqui. Se ele ficar preso ali, já era. Lealti interessante. Tem um pouquinho aberto por aqui. Já teve quase uma tentativa de Surround. Conseguiu o Surround. Belíssima jogada. Do Todd, mano. Belíssima jogada. E... Cadê o Sun City of the War? Ele está fazendo só Hunter? Não, ele posicionou lá para trás. Driadis. Com a abolição de magia. Quase matando por aqui. Consegue dar um bloco. E fazer a unidade sobreviver. Nossa, o Todd colocou uma farm aqui dentro da própria base do Sazer, mano. O cara não está com medo de nada. Como é que está se desenvolvendo? O Arkane Vault é para fazer a lojinha de itens mais perto da base do adversário. Ele vai ter um pouquinho mais de pressão com isso. O Tier 2 está chegando só agora. Eu acho que o Todd agora está com uma economia bem considerável. Olha a frequência de Gold que ele está ganhando. Mas ele tem que tomar cuidado porque ele não está safe ainda, hein? Demo Hunter é chatíssimo. Mais uma tentativa de pressão dentro da base dos humanos. Agora tem a vantagem da Tier 2. O que você está fazendo por aqui? Workshop com um pouquinho mais de defesa aqui dentro. Será que vai rolar Mortars? Segundo herói. Também é Naga. Ele está migrando para a base dos Night Elves. Nossa, o Sazer veio para cá. Ficou com receio de levar qualquer coisa. E já está voltando para a base. Pressão do Todd. Por aí. Está sofrendo a pressão do Demo Hunter, mas ele tem a poção. Os dois estão com poção. Por enquanto. Já rolou o teleporte. Esse vai conseguir. Mas a Naga acabou caindo. Que jogada do Sazer, hein? E que receio do Todd. Tomou aquele Surround. Ele até tentou se prevenir. Jogar o teleporte antes para tentar salvar, mas... Foi ali no último segundo possível, eu acho. Conseguiu eliminar aquela Naga. E agora? Bem além de uma XP considerável, também ganhou... O tempo do segundo herói. Estava nível 1, né? Estava. Então ele vai ressuscitar um pouquinho mais rápido. Level 3. Level 1. Por aqui. Ele está na metade do level 2. Tem a vantagem de XP, pelo menos. Ah, Riffle Men's. E é Mortar's também. Ele vai tentar ganhar pela distância. E as Hunters podem sofrer... Tanto as Hunters quanto as Drillies podem sofrer nesse tipo de composição. Longa distância. Ou dano mágico. Belch. Está bem equipado, eu diria. Está conseguindo fazer uma... Uma front line bem considerável por aqui. O Archmage precisa desse level 3 urgente, mano. Só que agora ele não tem muito campo para fazer. Ele pode tentar fazer esse campo. Que é o mais safe possível para ele. Mas ele... O Todd está com muito receio de cruzar o mapa. Ele ainda não tem os Mortar's. Só tem um. Uma Sorceress para ajudar. Nossa, eu não vi onde é que tinha Arquim Sinto. É na base? Ah, é na base. Na expansão. Olha só o encontro entre os dois. Sazie tentando se reposicionar. Olha o tamanho do exército. Está 74 a 46, mano. O exército do Todd está gigantesco. Mesmo assim, o Sazie tentando correr atrás do tempo. Você tem... Ali a Naga, level 1, está tentando correr para longe. Já comprou o teleporte. Conseguiu eliminar a primeira Huntress. Caraca, mano. Olha o tamanho desse exército, velho. Ele puxou várias milichas, inclusive. No meio dessa brincadeira toda. O exército era só milichas, basicamente. Os forças dos jogadores estão atingidos. 46 a 76. O exército está imenso. Uma parte corresponde aqui. E também os trabalhadores adicionais que estão por aqui. E ele já está levantando milichas novamente. Será que ele vai querer fazer mais uma expansão, velho? Do outro lado, o Sazie já conseguiu levantar a primeira T-of-Life. Mas eu acho que não. A pressão... Ele levantou vários milichas justamente para vir contra a expansão do Sazie. Nossa, ele está bem atrás, cara. Eu acho que ele não contava com tanto milichas, mano. E olha o poder da longa distância. Querendo brigar por aqui. Rifleman. Fazendo esse cerco cada vez maior. Nossa, mano. Ele está com muito receio. Chain Light não conseguiu dar um dano considerável, mas ele já perde Anseite of War. E agora está sofrendo um cerco constantíssimo dentro da expansão. Consegue eliminar. Tem uma boa quantia de dano em ar ainda. Sazie está tentando fazer esse trabalho de ir e voltar, ir e voltar. O Militia já caiu. Só tem peõezinhos por aqui. E agora ele está fazendo essa briga. A linha de frente de peões está apanhando bastante. Ele já levanta um scroll de cura para levantar a moral de todo mundo que está por ali. Nenhum dos dois heróis está sofrendo dano. Mas as Hunters estão começando a cair. Os Ruppers também. O Sazie está ficando muito atrás agora, mano. Não dá para fazer milagre por aqui. Só sobrou os dois heróis, cara. O Sazie não conseguiu tirar nenhuma pressão daquela expansão do tempo da expansão do Toddy. E o próprio Toddy só correu atrás de unidade depois que se estabeleceu. E agora o Sazie está perdida. Sim, o Nosso já comentou para você ver como o jogo era bem mais lento. Eles tinham muito receio de fazer um... Ele travou. Ele não quis entrar porque tinha duas Guard Towers. E hoje em dia, geralmente o humano só faz uma Arkin Tower. A base do Toddy já estava bem preparada para fazer essa defesa. E agora o Toddy tomando conta da própria expansão do Sazie. Não tem como, cara. Não tem como. O Sazie já mandou GG. Northland. A matchup é quase igual hoje em dia. A diferença é que o humano faz o push tier 2 sem expansão. E, cara, aquela expansão acho que foi um ponto crucial. O Toddy fez tranquilaço. Não tinha muito recurso para o Sazie pressionar aquela expansão ali. Tinha o Demon Hunter, ele fez o scout e apanhou bastante. E ele quis trabalhar em cima do tier 2. Quando ele teve o Power Spike dele, que foi a segunda vez que ele foi dentro da base do Toddy, ele deu aquela caminhada e viu, putz, tem duas torres. Eu vou conseguir fazer essa pressão? Aí ele viu que o Toddy estava indo para a base dele. O Toddy estava bem mais posicionado quanto a isso. É verdade, Northland. O Demon Hunter não era tão bom para fazer isso. Hoje em dia, quem faz muito bem essa função contra os humanos é o Keeper. Então, os humanos são um pouco mais recuados. Eles têm receio do Keeper. O Keeper faz um estrago enorme. O Demon Hunter vai ali e ele é muito mais uma unidade anti-herói. Aqui ele não conseguia causar tanto dano. Mas jogaço, jogaço bem interessante de ver como era o metagame nessa época.